Já tínhamos, já tínhamos há tantas votas às músicas que já andávamos a tocar, eles estavam vendo a mesma entidade, de certa forma, deles também, e faria sempre de transitar isso para um disco. Porque no futuro, não sei se continuarei a contar com o Alec Rain ou com a Primeira Dama, fazia sentido deixar este marco de, pá, até agora que temos a oportunidade de fazer, vamos fazer, e depois logo sim. Faltam ter a minha tenda ainda. Eu acho que não chove. Não sei.. Essa é a primeira? De outra vez! Dias em que não chove. Estamos aí no Manjá do Marquês. Tá a fumar? Sempre! Estamos aí no Manjá do Marquês. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.